Olá, que bom ter você aqui com a gente. Outubro é o mês de conscientização sobre o câncer de mama e entre as diversas instituições que abraçam a causa, as redes femininas têm um papel fundamental. Afinal, elas são fonte de inspiração de voluntariado. Em Santa Catarina, são 83 instituições que acolhem pacientes durante todo o ano. Hoje, eu tenho o prazer de conversar com a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Catarina, Maria Cristina Dorigati, que já está conosco de forma virtual e você é o nosso convidado. Nós já estamos de rosa e no ar. Fique com a gente. Maria Cristina, bem-vinda. Que prazer tê-la aqui conosco no Rede de Inclusão. É um prazer estar aqui com você neste mês maravilhoso, Outubro Rosa, é o mês cor-de-rosa, onde nós, voluntárias, somos os anjos que fizemos o nosso papel primordial para todas as pacientes no diagnóstico precoce do câncer de mama. Eu tenho um carinho muito grande pela instituição. Foram algumas vezes que eu fiz matéria sobre Outubro Rosa, sobre a Rede Feminina, e a gente sabe que a história de vocês é muito bonita. Uma história que começou lá em São Paulo, com a Rede Feminina Nacional, e hoje está presente em 27 estados do Brasil, contando também aqui com a nossa Santa Catarina. É, a nossa Santa Catarina, Bela e Catarina, é um estado onde tem maior número de redes municipais. Somos em 83 municípios fazendo a prevenção, o diagnóstico precoce do câncer de mama e também acolhendo as pacientes com muito carinho. 83 municípios, então, contam com essas voluntárias. 6 mil voluntárias e uma média de 14 mil atendimentos por mês, totalizando a 200 mil atendimentos por ano. São vários atendimentos. Então, atendimento com os médicos e mastologistas, com ginecologistas, enfermeiras, fisioterapia, fisioterapeuta, psicóloga, todos esses de forma gratuita e fazendo um atendimento com muito carinho para essas pacientes que nos procuram. Maria Cristina, a rede feminina, então, aqui no estado, ela chegou em 1961. A primeira cidade foi a capital Florianópolis, né? Como que foi esse convite nacional para que Santa Catarina também engajasse nessa instituição? Em 1961, a senhora Carmen Prudente com a senhora Ina Melman, elas fizeram um encontro em Florianópolis, onde sentiram a necessidade das pacientes com câncer precisarem do acolhimento e o apoio. E aí a história só foi crescendo, né, Maria Cristina? Foi crescendo, ela foi até Blumenau, onde a primeira rede começou dia 24 de setembro, em 1973, onde várias senhoras da sociedade se reuniram e fizeram a primeira reunião, onde elas começaram numa sala pequena do Hospital Santa Isabel e começaram com o preventivo do câncer de colo de útero. Essa realidade de Blumenau, inclusive estudando sobre a rede feminina, a gente vê que ela foi assim mesmo que começou, o atendimento dentro dos hospitais. E hoje a maioria das sedes, pelo menos aqui no estado de Santa Catarina, já são próprias, né? As redes femininas já têm seus próprios espaços, né? Sim, a Blumenau começou ali, depois de 20 anos ela teve uma sede própria e assim como o Blumenau, outras redes também começaram no espaço pequeno, algumas dentro do hospital, outras dentro de uma sala alugada, justamente para fazer o preventivo do câncer de colo de útero. E depois o diagnóstico precoce do câncer de mama, elas acolhem os pacientes para dar o apoio, para dar o suporte. E algumas redes mais estruturadas que nós temos em Blumenau, Chapecó, Brusque, temos em São Bento do Sul. Então, essa cidade, ela já tem como se fosse uma clínica. Então, todo o suporte multidisciplinar com vários profissionais. E é interessante porque a maioria não sabe, é tudo gratuito. Então, todo esse atendimento com mastologista, ginecologista, enfermeira, fisioterapeuta, psicóloga, tudo é de forma gratuita. E as voluntárias fazem o papel, como eu digo, de anjos cordeirosa, porque elas acolhem, elas escutam, né? E elas fazem todo esse trabalho totalmente voluntário. E é tão bonito ver que quando a gente chega na rede feminina de qualquer cidade, quem recebe sempre é a voluntária, vestida de rosa, sempre com sorriso no rosto. E é para essa mulher que a gente conta os nossos desejos, problemas ali que está enfrentando e ela faz esses encaminhamentos de saúde, né, Maria Cristina? Sim, esse é o papel da voluntária. Então, essa paciente, ela se sente segura e, inclusive, como no caso de Blumenau, tem as pacientes que elas, quando se curam, elas ainda gostam de frequentar a rede por causa, porque é uma terapia para ela. Cria um grande elo, né? É, esse elo é muito forte, porque aí ela consegue, assim, ter suporte para enfrentar essa doença, que eu acho que é uma doença tão silenciosa e tão marcante. Maria Cristina, então elas são encaminhadas para mamografia e colo uterino com coleta do exame preventivo e também é feito, então, o exame clínico da mama dentro da sede, né? Sim, esse é o principal, a principal função que as redes femininas fazem. E aí você comentou que algumas sedes maiores também já estão proporcionando às usuárias terapias complementares e outro também, uma equipe multidisciplinar com outros profissionais também que fazem esses atendimentos, né? Certo, então são os grupos de apoio humano que é conduzido por essas voluntárias, onde elas realizam diversas atividades com as pacientes, como reflexologia, tem aula de hidroginástica, algumas fazem acupuntura, outras fazem, como é, a luva, a drenagem linfática. Então, tudo isso é para dar, assim, ter uma qualidade, essa paciente ter qualidade de vida. Então, e algumas redes que não têm essa estrutura, mas elas fazem o quê? Elas acolhem, elas vão no hospital, fazem a visita e elas acolhem que esse é o principal foco da rede feminina. Sem contar que a rede feminina também realiza, durante todo o ano, né, palestras e ações educativas de conscientização sobre o câncer de mama, né? Todo ano, não só no outubro rosa, né? É, infelizmente, todo mundo pensa que no outubro rosa, que é o mês para fazer isso. Inclusive, a procura é grande, para fazer os preventivos, para fazer mamografia, e esquece que a rede está, desde fevereiro a dezembro, prestando esse serviço. O ano todo é só procurar, então, uma dessas casas rosas espalhadas aí pelo Estado, né? Sim, é só procurar. Cada cidade, né, tem a sua rede e elas fazem esse atendimento, elas fazem as palestras, elas vão às empresas quando solicitadas. E lembrando que tudo é gratuito. Então, a mulher que está agora assistindo esse programa, ela pode procurar uma casa, ela não precisa ter o encaminhamento médico, chegar nesta casa, na rede feminina, e ter informações do que é possível fazer ali. Então, ela não precisa ter um pedido médico, né? Não, ela, no começo, o ideal é ela ir lá, fazer o preventivo, marcar o seu preventivo e receber o resultado, tá? E se tiver algum problema, a própria rede encaminha para o hospital ou o médico de sua confiança. É a porta de entrada da prevenção, né? Sim, é a porta de entrada. E o diagnóstico precoce cura. Isso já foi provado. Porque quando é o início, tem cura. Tem cura, né? E é isso que vocês estão alertando sempre, o ano inteiro, né? Prevenção e a cura. Quando o diagnóstico é precoce, a gente reforça aqui, né, Maria Cristina? Sim, com certeza. Então, mês de outubro é o mês dedicado. Lembrando que a Rede de Blumenau, ela começou essa campanha em outubro rosa, que já está divulgada há muitos anos, mas a Rede de Blumenau é que começou no Estado com esse movimento que hoje tem uma proporção muito grande em toda Santa Catarina. E no Brasil também. E falando, então, desse movimento Outubro Rosa, neste ano, a campanha, ela traz uma frase tão interessante, né? Tão bonita, ainda mais para nós que somos aqui do litoral, né? Tem a ver com a pesca, com os pescadores, com a rede, que significa lance sua rede pela vida. Explica mais para a gente, Maria Cristina. Essa rede dos pescadores era um tema que a nossa presidente Síria, Maria Síria Junino, sempre falava nas palestras, nas reuniões, porque ela disse que nós somos tramadas pela rede. As voluntárias unidas formam nós justamente para formar, dar o apoio, dar o carinho que a voluntária precisa. E nós, voluntárias, também precisamos desse amor. Então, com essa união que a gente tem, a gente faz esse acolhimento, a gente também cuida de nós mesmos. Cuidar de quem cuida é muito importante. Todas na mesma rede, seria mais ou menos esse contexto, então? Sim, porque nos encontros regionais, quando a gente faz as capacitações, justamente para movimentar essas voluntárias e a ter suporte para fazer esse elo com a paciente. Mas, para isso, nós precisamos de união, então essa rede é tramada com esses nós. Então, essa união é que faz com que a gente consiga dar esse suporte à paciente. E para adquirir as camisetas da campanha, como que a gente pode estar comprando, contribuindo para esse movimento e usando, vestindo essa camiseta no mês inteiro de outubro? Essas camisetas podem ser adquiridas na própria rede feminina de cada cidade. Então, cada cidade, a rede estadual fez a logomarca, ela produziu através de uma fábrica. E aí, cada rede feminina que adquiriu essa camiseta, ela está vendendo justamente para o mês de outubro, todos vestirem de rosa. É só procurar a rede de seu município. E esse valor ajuda aí para que os serviços de vocês deem continuidade, né? Com certeza. Todo o valor que a gente recebe é para a manutenção das redes femininas. Porque a gente paga os profissionais, a gente paga a manutenção da sede e também algumas redes, elas fornecem cesta básica para as pessoas carentes. Há outras, elas compram medicação para quem não consegue do SUS. Então, todo esse dinheiro é revertido à paciente. Maria Cristina, a gente está falando aqui de uma camiseta, né? Que muitas pessoas podem adquirir e contribuir com a rede feminina. Mas existem outras formas da gente ajudar também, né? Sim, outras formas como fazer parceria com a sua rede e contribuir mensalmente. Isso vai ajudar muito. Porque, assim, o que eu pude notar é que muitas pessoas têm ajudado as redes femininas porque elas também passaram pelo processo de câncer. Então, elas sentiram na pele como é importante ajudar a entidade para dar suporte para as pessoas carentes. E aí tem um site, um contato, que as pessoas podem entrar em contato para estar fazendo essa doação de alguma forma ou mesmo se candidatando a ser uma voluntária, né? Sim, porque a voluntária é muito importante, nem para fazer plantão semanal e fazer o que pode. Tem algumas que vão no brechó, porque é a grande fonte da rede feminina. Pode ser no acolhimento para as pacientes, pode ficar para receber as pacientes para fazer o preventivo, né? Pode ser psicóloga, nutricionista. Então, todas essas fazem a sua contribuição e isso é importante e fundamental para a paciente. Afinal, a gente está falando aqui de mais de 15 mil atendimentos mesmo em todo o estado. Então, para dar conta de tudo isso, é preciso também voluntárias aí de braços dados com essa causa que é tão nobre, tão linda e a gente é muito grato aqui em Santa Catarina por ter vocês na nossa vida, na vida das mulheres catarinenses. Sim, é gratificante, eu sou voluntária há 20 anos e para mim é muito importante fazer o bem, porque esse bem volta para mim. Então, esse carinho que a gente tem para essas pacientes é um carinho que a gente também recebe de outra e isso é fundamental. Maria Cristina, muito obrigada pela tua participação. O tempo nosso é curto, daria para falar tanto mais desse amor aí que está transbordando, né? Quanto essa história linda da rede feminina. Mas deixa a tua última mensagem para esse mês, então, do Outubro Rosa. Olha, queridas pacientes, queridas mulheres, cuidem-se. Olhem para vocês. Vocês são as pessoas mais importantes de sua família, mas lembre-se que você tem que fazer o seu preventivo, você tem que se cuidar para poder cuidar dos outros. Obrigada, Maria Cristina, que assim seja, que todas nós possamos lançar a nossa rede pela vida. Sim, muito obrigada. Gratidão também. Vamos todas e todos nos vestir de rosa nesse mês tão especial. E a gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho